Olá pessoal, meu nome é Jefferson, engenheiro civil da Construtora União. Hoje a visita é na cidade de Bebedou, estado de São Paulo. Estamos executando uma obra de um sobrado que breve será entregue. Vamos conferir conosco? E para você que gostou do nosso sobrado na cidade de Bebedou, entre em contato com a Construtora União, nós realizaremos o seu sonho. Construtora União, você sonha, nós realizamos.